Quem decide evoluir, decide ser protagonista. Ser referência na sua área de atuação. Mas o que te faz ser a referência? O conhecimento está mais perto do que você imagina. Na pós-graduação Univates, você decide entre 40 cursos de especialização. Seja referência. Ser o melhor é uma questão de escolha. Escolha em univates.br barra posse. O conhecimento está mais perto do que você imagina.